Prepare-se para uma cesta de arrasar. Black Friday Nova. Os preços mais baixos do ano em um único dia. 28 de novembro. Todas as lojas com até 70% de desconto. E até 10 vezes para pagar. Mas é só dia 28. Grandes marcas com os preços mais baixos que você já viu. Não deixe passar em branco. Black Friday Nova. Black Friday Nova.